Olá pessoal, hoje nós vamos abrir 21 caixas do Boticário. Aqui já é kits de mães. Fui. Já? Já. Eu não sabia não. Eu também não sabia. Também não é um azar. Eu não sabia. Ai, ele falou aqui. É mesmo, vai aqui. Eu tô gostando. Ai, que linda caixa. Nós tive espaço de flor de ameixa esse. Bonito. É, um hidratante de 400, um sabonete líquido de 200 ml e um aerobol. Que linda. A lateral da caixa também tá muito bonita. Tá muito. Tá fechado. Aqui acho que é só produto. Aí aqui tem um capricho no suíte e um capricho... Não, só caprichos. De lá pra cá, né? O dia e a noite. Pra cá, Tina? É assim. É, porque tá dando um... Sim? É esse. Cada claridade. Não dá pra ver. Mas tem que falar que produto que é esse, Lázaro? Ó. Qual que é esse? Mas é esse. Esse aqui é um pacolili. Não dá pra ver. Não dá, Tina? É cada claridade. Sim. Assim, tá? E esse daqui é um hidratante. Deixa eu tirar outra. Eu acho que não sei. O hidratante de Malbec Club. Olha pra você. Olha pra você. Olha que bonitinho que tá a organização dessa caixa, né? Aham. Tá. Mais um capricho. Esse é o rock. Aqui. Ah, é o sol que dá. Hidratante. Uhum. Malbec Club. Olá. A gente vai aqui, ó. Abre a caixa, ó. Bonita essa também. Sim. Mostra lá. Eu não sei nem falar isso. Deixa eu ver qual que é esse. Esse aqui é um kit floreto para flores secretas. Dá? Nossa, tudo em valedinha. Os flores, olha. Que bonito é isso? Ai, lindo. Escarem embalagens assim, ó. Que fofa. É... Esse aqui tem uma colônia Tati. Um Zecita. É isso? São duas colônias? Isso. Você vai ter que a porta joga. É linda a caixa. É. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. É igual. Tati. Espar. Outra meixa. Se vem você joga aqui no chão. Tati. Flores secretas. cante. Vai vencer. Mas Nativa Spa. É, flor de ameixa Não tem Ah, tem Pai, ropa, não te ouro Enganando as crianças, né? Você tá fazendo bagunça no vídeo Gente, aqui nessa me vem sacolas Flor de ameixa de novo Tentei esconder, mas não adiantou Mais flor de ameixa Espera aí, espera aí Deixa eu ver se tem mais fácil Mas não mexe, sabe só? Isso Meu Deus, o pior que eu sou Mas não se ele está Coloca o nome, Ásaro Nada É nada É nada? Nada Ó, mais fitzinho com duas colônias Tem uma caixa aqui dentro Ó, ó, sério Paperão Mais flor de ameixa Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui É só sacolas É nada Se é? É Se é Só sacolas aqui Sem papelão Sem, não é papelão É plástico Sem, sem plástico Sempre tem Servir e jogar aqui no chão Sacolas Sem, enfim, você joga aqui no chão Sem, enfim, você joga aqui no chão Que eu não posso falar Ó, não veio essa É, o kit O nome desse kit é Bot Coletor Me chama quando vi Vim a coisa Cinzinha, nós somos Tá bom Florata, flores secretas Mais florata E esse aqui é diferente Esse é rosa e algodão da Cuide-se bem E uma última caixa É, um boy splash Um hidratante Lindo E um creminho pras mãos Três itens De novo Fazer algodão Mais um lily Furata E acabou? Acabou E sacolas? Então é isso daí, gente Esse já é o meu primeiro pedido De kits de mães A vocês Então, um beijo pra vocês E até o próximo Tchau